Então, passo a chamar o item de número 1, processo 48.500, 1651, 2012, 5, 4. Homologação do resultado e adjudicação do objeto do leilão número 6 de 2012, o A-5. Diretor relator, doutor Edvaldo Santana. Em 14 de 12 de 2012, foi realizado o leilão 06 de 2012, denominado A-5, conforme portaria MME 136. Foi contratada energia de 12 projetos de geração, 102 hidroelétricos e 10 eólicas, somando uma capacidade instalada de 574,3 megawatts. O preço médio final alcançou R$ 91,25 por megawatt-hora, resultando em um deságio médio de 18,53% em relação ao preço inicial, o preço teto. Em 14 de 2 de 2013, a Comissão recomendou a homologação do Sertão, bem como a adjudicação do seu objeto às respectivas proponentes vencedoras. Em 1 de 13, o processo foi a mim distribuído ao relatório. Procuradoria. A procuradoria examinou a minuta do edital e foi aprovada pelo parecer 574-2012 e, de toda forma, examinou os pressupostos de legalidade do ato, entendeu que a ANEL atendeu os requisitos de competência, então, portanto, a matéria está em condições de ser submetida à apreciação da diretoria. Onde eu falei a minha distribuída em 1 de 3, foi tramitou da Comissão para mim, foi distribuída para mim no ano passado. Conforme o relatório do julgamento, foram atendidas as dirigentes promovidas pela Comissão, em virtude de estarem todos os proponentes vencedoras do leilão 06-2012, com a documentação de habilitação em conformidade com os requisitos stipulados pelo edital e a de implante com suas obrigações setoriais, cumpre realizar a correspondente à adjudicação do seu objeto. Quanto às compradoras, no caso da distribuidora, em desacordo com o item 2.1.2 do edital, os seguintes concessionários de distribuição apresentaram a situação de inadimplência. RGE, CELTINS, Companhia de Energia Eléctrica do Estado Tocantino, que era CELTINS, e a CELPA. Dessa forma, a CEL recomenda o encaminhamento do relatório de julgamento de habilitação à superiores de especialização econômica financeira, com vista a análise da regularidade apresentada pelas concessionárias de distribuição inadimplência. Diante do exposto do que conta do processo alistado, voto para a homologação do resultado e a desdudicação do objeto do leão 06-2012, denominado a menos 5, para início de 1º de janeiro de 2017. Voto ainda por determinar o encaminhamento à SFF do relatório de julgamento da habilitação emitida pela comissão, para apuração dos fatos relacionados à situação de inadimplência apresentada pelas concessionárias, compradoras conforme recomendado pela comissão. É o voto. Ok, em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Dito e decidido pela homologação do resultado e a desdudicação do objeto do leilão 06-2012, denominado leilão a menos 5 de 2012, com isso o suprimento de 1º de janeiro de 2017. Com demais detalhes colocados no voto do relator.